Música Comemorando 40 anos de carreira, Mato Grosso e Matias vêm a Curitiba com o trio Parada Dura. Não vão faltar grandes sucessos, vai ser no domingo no Teatro Positivo. Música E no Guairinha tem o grande encontro da MPB ou Musical. O evento vai celebrar as maiores composições e parcerias da música brasileira. O espetáculo que foi sucesso de público no Rio de Janeiro e em São Paulo chega a Curitiba hoje e amanhã. Música A cantora e compositora Cíntia Luz chega a Curitiba para se apresentar. Vai ser neste domingo na Mais 5.5. Música Música Depois de 17 anos, a dupla de policiais Bad Boys está de volta às telonas. Will Smith e Martin Lawrence voltam ao cinema em grande estilo. É para agradar os fãs em cheio. Música Música